E aí galera, aqui quem fala com vocês é Gustavo Silva, direto do canal Cotovelada Giratória e o vídeo de hoje é um tanto quanto diferente dos demais aqui do canal vou estar reagindo ao treino do irlandês Conor McGregor pra quem não se lembra, teve aquela fratura horrível contra o Dusty Polly está se recuperando, está treinando bem e vamos ver aí, sem mais delongas, vamos dar play no treino do cara, vamos lá o cara está chutando bem pra caramba, com a perna que teve a fratura essa é a perna que teve a fratura, olha e está com confiança, porque o maior problema depois de uma lesão como essa é a falta de confiança, o cara fica sem querer usar a parte de corpo lesionada o Anderson Silva mesmo demorou um pouco e o Condor parece ter um psicológico muito além do normal foi que na própria luta um dia ele se machucou ele deu entrevista com a perna arrebentada lá, não chorou não morreu de dor nem nada está batendo forte com a perna esquerda está batendo bem, ele parece estar pronto não sei se ele está pronto em questão de ritmo de luta de gás dessa coisa toda, de velocidade mas em relação a lesão ele parece estar pronto parece estar pronto pra voltar acho que dá pra quando eu voltar esse ano ainda dependendo aí das coisas se alinharem então assim galera, dependendo do que acontecer se tiver algum adversário muito chamativo um Nate Diaz, que eu já nem acho mais tão chamativo assim o Michael Schender que já o desafiou acho uma luta interessante só que um pouco pesada demais pra um cara que está voltando depois de uma lesão tão grave mas você tem o Michael Schender, você tem o Nate Diaz você tem o Jesse Gate, tem o Masvidal tem uma gama de opções e o próprio Charles do Bronx aí na luta valendo o cinturão dos leves aí do UFC se ele quiser pegar o Charles eu se eu fosse o Conor eu ia pra cima do Charles por quê? ele não seria favorito e é assim que ele gosta de atuar ele gosta de ser o azarão pra quebrar a banca pra não ter a responsabilidade e o peso nas costas de ter que vencer a luta vai estar voltando de lesão tem a questão do encaixe de jogo aquela coisa toda ele não é favorito contra o brasileiro então se eu sou ele eu pego essa luta aí ainda por cima vale o cinturão porra cinturão vago da categoria passa na frente do Mahashev e caso ele vença o Charles ele já enfrenta o Mahashev que é a pupila do Rabino no Magomedov tem toda uma narrativa por trás então assim pra mim aí galera pelo que eu vi desse treino é claro que tem que ver muito mais mas pelo pouco que eu vi acho que ele está preparado ele está de volta e vai vir com tudo o antigo Conor Magrego acho que vai voltar o cara está com fome o cara está mordido até o desse porém também pode ser uma luta aí pra ele mas é isso aí a minha opinião agora eu quero saber a sua você concorda comigo acho que o Conor está pronto pra voltar acha que ele está com confiança em dia em relação a esse pé esquerdo aí que teve aquela fratura horrível ou você acha que não treina, treina, luta, luta é só uma batida no saco de pancada quando for com o adversário vai ser diferente o que você pensa disso tudo não deixe de opinar aqui embaixo no comentário se inscreva se ainda não for inscrito tamo junto valeu e até mais e até mais